Era pra ser segredo meu e seu, olha o que aconteceu Tá vendo aí o que veio Se ficasse calada não ia dar nada, mas a boca abriu Meu teto caiu, a mulher descobriu Sei não se eu vou sofrer, gostei demais de você Não tô dando migué, cê sabe como é nós dois, eu certinho No som da minha caminhonete, toca rock, toca e bate Desde a rocha, tchau, carreiro e partinho Sei que cê gosta tudo que toca, cê dança Se arrear o som, cê cansa de pular no meu corpinho Não vem depois, reclama de nós dois Que é feijão com arroz, deleto da lixeira Eu não sou flor que cheira, você gostou de mim Foi fazendo besteira, na caminhonete inteira Não vem depois, reclama de nós dois Que é feijão com arroz, deleto da lixeira Eu não sou flor que cheira, você gostou de mim Foi fazendo besteira, na caminhonete inteira Meu teto caiu, a mulher descobriu Sei não se eu vou sofrer, gostei demais de você Não tô dando ninguém, cê sabe como é nós dois, eu certinho No som da minha caminhonete, toca rock, toca e bate Desde a rocha, tchau, carreiro e partinho Sei que cê gosta tudo que toca, cê dança Se arrear o som, cê cansa de pular Não vem depois, reclama de nós dois Que é feijão com arroz, deleto da lixeira Eu não sou flor que cheira, você gostou de mim Foi fazendo besteira, na caminhonete inteira Não vem depois, reclama de nós dois Que é feijão com arroz, deleto da lixeira Eu não sou flor que cheira, você gostou de mim Foi fazendo besteira, na caminhonete inteira Não vem depois